Sai uma notícia que o Baggio foi eleito, é fada, aí o jornalista italiano, Baggio foi considerado o melhor jogador da Copa. Aí ele falou, porra, fui lá, ele disse, porra, tá de sacanagem, como é que o cara escolhe antes dessa porra aí, aquele jeito dele. Você falou que ele tava puto e você foi lá perguntar pra ele, né? Aí eu falei, por que? Ele disse, porra, eu fui escolher esse cara, como é que esse cara joga mais do que eu, porra, tá de sacanagem. Aí ele bota lá embaixo o cara, né? Como é que pode, porra, pela cidade que eu tenho, sei o que, porra, tá de sacanagem. Aí eu falei, calma, que o buraco é mais embaixo, onde dá? O cara me falou, porra, tá sabendo que ele é o melhor da Copa, como é que pode essa porra? Aí eu fui nos meus amigos da imprensa, falei, gente, cheque essa notícia, o cara disse, não, porra, é mentira. Esse jornalista italiano querendo botar o Baggio como o melhor do mundo, mas é mentira. Aí eu voltei, falei, mentira, porra, é jornalista italiano querendo plantar pra desestabilizar. E tu ficou nervoso, caralho, o melhor do mundo vai ser você, porra. A gente vai ver essa porra, aí eu enchi logo a bola também, porra, como é que tu vai perder pra baixo? Porra, tá de sacanagem, a base jogava pra caralho. Eu falei, mas que é, porra, como é que vai perder pra baixo? E aqui, puta, que merda.